Olá rapazes e beleza? Olha o JD com mais um vídeo pra você Hoje aí você que não é inscrito Pra seguir na primeira vez no canal Assistir nosso zílio, dar um joinha Ative o sino aí embaixo, com o sino ativado Você fica sabendo aí quando eu postar novos vídeos E vai assistir em primeira mão Até quando eu entrar ao vivo você vai ver em primeira mão né E hoje Tô com um vídeo aqui falando sobre uma porta recuperada Como recuperar uma porta de ferro E você vai ver aí no vídeo anterior parte 1 Que a porta tava toda detonada né Toda acabada E eu consegui restaurar ela Você vê num vídeo aí Ao qual eu vou postar né Que ela ficou Sensacional Vamos ver como ficou a porta aí restaurada aí Aliás esse vídeo é o vídeo parte 3 Isso aí parte 3 Que é parte 1, 2 É mostrando, recuperando ela Ficou muito boa, vamos ver Olha só Olha só o acabamento dela aí Ficou perfeita Tá vendo Isso aqui tava toda detonada Vamos ver o outro lado Esse lado aqui sim Ficou mais melhor ainda Bem melhor Bem melhor Olha só o que é isso Serviço de primeira Que produto foi isso aí Você vai ver no vídeo Parte 2 O produto que eu usei Pra fazer esse acabamento aqui Bem chique mesmo Vou entender que produto é Massa plástica É isso aí É massa plástica Isso aí foi uma porta Recuperada Ficou nota 10 Tá vendo só Portinha boa Razoável né E você vai ver Que é fácil Fazer recuperação Uma porta dessa Valeu então Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau